Jornal da Manhã. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Roberto Vitorino. Olá amigo e amiga ouvinte. Olá você nosso seguidor nas redes sociais. Nós estamos iniciando o nosso programa Clube da Fraternidade. Um programa de prestação de contas da nossa fundação cristã espírita cultural Paulo de Tarso. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia 25 de dezembro. O dia que comemoramos o nascimento de Jesus. E nós vamos fazer o programa um pouco diferente. Porque normalmente a gente fica prestando contas, falando e tal. Hoje nós não vamos falar de prestação de contas. Hoje nós vamos falar do aniversariante. então eu separei aqui alguns trechos e vocês me permitam eu vou vou ler alguns trechos, outros eu vou fazer o comentário. Mas eu acho que no dia de hoje vale a pena a gente fazer todos nós fazermos essas reflexões. E eu começo com uma página do Espírito, Viana de Carvalho, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Isso foi feito no dia 17 de novembro de 2008, na cidade do Porto, em Portugal. Essa mensagem é bastante divulgada, talvez até você que está me ouvindo já a conheça. Mas de qualquer maneira eu acho que ela serve de base para uma reflexão importante, já que hoje é o dia de Natal. Então o Espírito Viana de Carvalho, ele lembra que entre os dias 17 a 23 de dezembro, na antiga Roma, celebrava-se as saturnais, que eram festas dos escravos. E nesse momento havia oportunidade de prazeres, de aumento de cota de alimento, diminuição dos trabalhos e especialmente no campo, né? Havia uma redução no trabalho das pessoas. De tal maneira que havia uma espécie que hoje a gente comparando poderia ser uma espécie de carnaval, né? Essa festa era em homenagem ao Deus Saturno, que era um Deus romano, que era o Deus da geração, da abundância, da riqueza, da renovação periódica e da libertação. E os participantes entregavam-se aos mais diversos abusos, principalmente na área da sensualidade, da falta de compromissos morais, assemelhando-se às bacanais, aquelas festas regadas a vinho, né? E quando o cristianismo primitivo passou a dominar as mentes e os corações do império, aqueles afeiçoados a Jesus queriam apagar aquela nódoa moral que vinha do paganismo e ainda permanecia naquela cultura. E aí destacaram o dia 25 para celebrações festivas do aniversário de Jesus. E nós sabemos que o ser humano, apesar de estar ainda vinculado nas suas paixões primitivas, está lutando, mas Viana de Carvalho, ele nos diz, né? Lentamente foi transformando a data evocativa da estrebaria de palha, que se transformou numa constelação de estrelas, a fim de dar expansão aos sentimentos desequilibrados, assim atendendo às necessidades das fugas psicológicas em culto externo, de fantasia e de prazer. Quer dizer, então, embora tivesse uma data, a ideia fosse acabar com aquela tradição pagã, acabou que fomos corrompidos, vamos nos incluir nas nossas encarnações anteriores, nós nos corrompemos, nós seres humanos. até que chega o período em que Francisco de Assis, ele inicia uma nova maneira de festejar, né? Querendo recompor, então, a ocorrência natalina, ele realizou o primeiro presépio. E a partir de Francisco de Assis, a gente começa a ter essa cultura de montarmos o presépio, né? Representando ali aquele momento do nascimento de Jesus. E isso tudo era buscando, então, trazer de volta a simplicidade, né? E como ele coloca, né? Aquele evento sublime de forma ingênua das suas emoções. Na visão de Francisco de Assis, ali estava representado perfeitamente o nascimento de Jesus. E os séculos se passaram e houve uma preservação. Mas, à medida que a cultura foi se espalhando, as novas técnicas de comunicação se ampliaram, no horizonte das informações, principalmente, né? As doutrinas de mercado, marketings, assinaladas pela ambição de compra e venda, de extravagâncias e de presentes, de sedução pelo exterior, em detrimento do significado interno dos valores. Então, a cultura propôs novos paradigmas para as comemorações do Natal. Então, o que nós vimos? Nós vimos entrar figuras estranhas ao Natal e, entre elas, apareceu aquele simpático e gorducho velhinho do norte europeu, Papai Noel, que é uma mudança, de certa forma, de uma história sobre Santa Claus, né? São Nicolau. E isso tudo foi trabalhado e é o Papai Noel e o seu trenó e a árvore de Natal, tudo isso substituindo aquele presépio que surgiu lá na Úmbria, né? Com Francisco de Assis. Então, surge, através disso, uma nova Saturnália, né? Aquela festa pagã que nós falamos no início, em que tudo se parece com o Carnaval, né? E isso toma conta da sociedade. E hoje, a sociedade cristã absorveu isso também. Então, palavras de Viana de Carvalho aqui, matança de animais, excesso de bebidas alcoólicas, festas exageradas, extravagâncias de todo porte, troca de presentes, abuso de promessas e ânsias de prazeres tomam lugar nas evocações anuais com quase total esquecimento do aniversariante. Então, nós perdemos o espírito do Natal. E mais à frente, Viana de Carvalho nos diz, propositalmente, os adversários da ética moral proposta pelo mestre, procuram apagar a sua lembrança nas mentes e nos corações, em tentativas covardes e contínuas de o transformar em mais um mito que se perde na escura noite do inconsciente coletivo da humanidade. Traduzindo para nós, espíritas, obsessores organizados, tentando fazer com que Jesus seja reconhecido apenas como mais um, um mito, como se nada disso fosse verdade. Então, com isso nós vemos pastores e guias do rebanho confundido, deixando-se também arrastar pela corrente da banalidade, engrossando as fileiras dos celebradores do prazer e da anarquia. Somos nós, os dirigentes religiosos de todas as religiões, somos nós, os espíritas, dirigentes de casa espírita, nós aqui da nossa fundação, que a gente sem perceber, a gente engrossa essas fileiras e acabamos entrando no lugar comum. Viana de Carvalho ainda nos lembra, é certo que Jesus não necessita de nada disso, né? Ele não precisa de data de nascimento para ser celebrada, nem de morte, mas ele quer que nós vivamos as lições de que ele foi o mensageiro por excelência. Essas lições é que importam nós seguirmos, né? Ele propôs novos conceitos, comportamentos, em torno da felicidade e da responsabilidade existencial que nós temos. Tudo isso tendo em vista a imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Então, nós sabemos de tudo isso, sabemos da lei de causa e efeito e fica aqui um alerta para nós. Será que nós estamos também nos desviando? E mais à frente, Viana de Carvalho nos diz, nos diz, né? As vozes dos céus, destituídas dos ornamentos materiais e das falsas necessidades do convívio social, instauram a nova era, trabalhando pelo ressurgimento das lições inconfundíveis do amor, conforme ele, em maiúscula, ele, Jesus, as anunciou e as viveu até o holocausto final. O seu Natal é um momento de reflexão, convidando as criaturas humanas a considerarem a sua renúncia, a renúncia de Jesus, deixando por momentos aquele trono, né? Que ele chama de sóleo, aquele assento real do Altíssimo, para percorrer os caminhos ásperos da sociedade daquele tempo, amando infatigavelmente e ensinando com paciência em comum, de modo a instalar na rocha dos corações os alicerces do reino de Deus que nunca serão demolidos. Eviana de Carvalho conclui, embora a inversão de valores em torno de Jesus e de sua doutrina, que se observa nas leiras do cristianismo, nas suas mais variadas denominações, nenhuma força provinda da insensatez conseguirá diminuir a intensidade de que se revestem, por serem os caminhos únicos e de segurança para que a criatura individualmente e a sociedade em conjunto alcancem a plenitude a que aspiram mesmo sem o saber. Então ele nos lembra aqui da nossa responsabilidade e que mesmo falhando, mesmo nos deixando levar por essa corrente cultural, por essa verdadeira obsessão coletiva, Deus e Jesus nos aguardam sabendo que um dia nós vamos conseguir vencer tudo isso. Então é importante para nós relembrarmos essas coisas, porque se não pararmos para pensar, a gente vai agindo naturalmente e a força da mídia de uma maneira geral, dos processos de marketing, quem não gosta de ver uma boa imagem, uma dos shoppings tudo enfeitado, quem não gosta de ver lá o Papai Noel com seus trenóis dourados, suas renas e assim por diante e tantos outros recursos que são usados hoje na comunicação midiática, então nós podemos perceber que tudo isso realmente nos estimula, nos leva a achar que aquilo ali realmente é felicidade, que aquilo tudo ali é o verdadeiro, a verdadeira felicidade e nós sabemos que no fundo, no fundo é tudo uma ilusão. Então nessa nossa reflexão eu fui buscar ainda o nosso grande companheiro Gerson Simões Monteiro, a quem eu tenho uma grande admiração, no seu livro O que a Bíblia não fala sobre Jesus, ele trata de uma série de passagens e nos faz refletir, baseado em obras psicografadas e o Gerson nos diz aqui o seguinte, no dia 25 comemoramos o nascimento de Jesus, o espírito mais puro e mais perfeito que viveu neste mundo. A sua mensagem começa na manjedoura e exemplificando a humildade e termina na cruz, perdoando os seus algozes. Toda a existência de Jesus foi dedicada ao bem, doando-se integralmente a todos. Viveu somente para servir e ajudar, sem exigir gratidão ou recompensa. Não há um gesto em toda a sua vida que não tenha sido para amparar os necessitados e os vencidos da terra. Então aqui nós vemos que nessa síntese o Gerson foi muito feliz porque ele nos mostra exatamente a grandeza do mestre Jesus. Agora Jesus não poderia vir fazer tudo isso, talvez até pudesse pela sua grandeza espiritual, mas ele quis manter a lei, né? E com isso ele veio e encarnou. E para vir, ele precisava de um coração materno para recebê-lo. Então foi Maria de Nazaré que Deus confiou essa missão. Pelas qualidades do elevado espírito que era, sobretudo, a humildade e o acendrado amor ao próximo. E é claro, Maria de Nazaré vale um estudo só para ela, né? De tanta grandeza, apesar de tão pouca coisa ter sido registrada. Mas nós também sabemos que sozinha ela não conseguiria, ainda mais numa sociedade daquela época em que o homem é que realizava tudo, né? A mulher tinha um papel secundário, na verdade só cuidava da família, da criação dos filhos, né? E Gerson também registrou a grandeza espiritual de José. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Esse conceito vem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E o Gerson nos diz que foi essa grandeza espiritual que José mereceu a confiança das forças divinas que presidiram a vinda de Jesus à terra. E é importante ressaltar, foram confiadas a José as vidas de Maria e Jesus, desde a estrebaria em Belém, onde Maria deu à luz seu filho em segurança, depois na fuga para o Egito, para salvar o pequeno Jesus da morte, ordenada por Herodes, até o regresso deles a Nazaré. Então, esse homem, ele realmente tem uma grandeza espiritual que às vezes a gente não consegue entender bem, né? Mas ficou patente, ficou claro para nós a importância dele naquele momento para Maria e para Jesus. E Gerson complementa aqui, se de José não temos muitas informações, é porque passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, exemplificando a humildade, a dedicação ao trabalho e o amor à família. Então, realmente, o José, que é pouco conhecido, porque ele não ficou falando, não ficou pregando, ele fez, ele deu a garantia a que Maria e Jesus tivessem o apoio necessário até Jesus atingir a maioridade e começar a sua pregação, o seu trabalho mais diretamente. E como é que nós podemos homenagear nesse dia de Natal o nosso Mestre Jesus? O Gerson nos diz aqui o seguinte, que nós devemos amparar os irmãos relegados à miséria e à dor. Ele sugere que nós ofereçamos, né? Uma flor para um doente, abandonado num leito, que alimente com pão, aquele pão que sobrou da nossa seia, uma viúva com filhos famintos. Estendamos a nossa mão aos irmãos presidiários, que abracemos velhinhos recolhidos aos asilos e casas de assistência e hoje está difícil, esse abraço não dá muito para a gente fazer, tendo em vista a pandemia que nós estamos vivenciando. Mas nós temos várias maneiras de estar presentes, né? Conversar com os irmãos que estão nas calçadas frias e, se possível, levar para eles uma xícara de leite, adoçada com generosidade. E Gerson também registra, Jesus visita a terra constantemente, em particular neste período. Então, depois da sua plena doação de amor, você ouvirá dentro da sua alma as inesquecíveis palavras do mestre. Em verdade, vos digo, todas as vezes que isso fizeste, a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. E como Jesus vem à terra constantemente, neste dia em particular, ele chega e vem amparar os sofredores, vem amparar os esquecidos que estão nas ruas, aqueles que estão cerrados nos seus lares, abandonados, nos hospitais, nas prisões, em toda parte. E segundo a revelação do médium Chico Xavier, ele se apresenta e no livro existem várias citações, né? De vindas de Jesus. E Chico Xavier também registrou no livro Antologia Mediúnica do Natal, algumas situações em que Jesus vem à terra e faz o acolhimento que ele espera que nós façamos. E como ainda fazemos pouco, ele vem e complementa. Então tem muitas histórias, como Gerson registrou, que a Bíblia não fala sobre Jesus. E nós temos, eu diria até, uma obrigação, uma obrigação moral de divulgar essa doutrina cristã, divulgar esses eventos e nos alertarmos para esses desvios a que somos levados, muitas vezes sem perceber. E começa desde pequeno. Então, além de tudo isso aqui, eu particularmente sempre gostei do presépio, desde criança. E sempre montei o presépio. Aprendi com a minha mãe e ao longo do tempo nós fomos modificando as figurinhas, a casinha, os entornos, né? E com a minha esposa também continuamos com os meus filhos e agora com os netos o nosso presépio está montado. E sempre que possível a gente faz uma encenação de Natal com as crianças para que eles possam valorizar de maneira realmente de acordo com o evento, essa vinda de Jesus. Depois, os presentes, o Papai Noel, a gente não pode viver fora da realidade, a gente também faz, mas a gente busca separar o joio do trigo. Então, fazemos o que nós entendemos que devemos e segundo esse estudo que acabamos de fazer, esses alertas que aqui estão, eu acredito que nós estejamos no caminho. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que me assiste, que me ouve, a que também faça reflexão hoje, dia de Natal, 25 de dezembro e lembrando que Natal de Jesus é todo dia, todo dia é dia de nos renovarmos, todo dia é dia de lembrarmos do nosso Mestre, do que ele veio nos trazer e agora nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, colocarmos em prática esses ensinamentos. O tema é muito vasto, ficaríamos aqui fazendo uma verdadeira palestra, mas o tempo urge e ele está acabando e hoje 25 de dezembro eu convido a todos então que meditem nessas palavras que aqui foram trazidas e que a gente possa ter um verdadeiro Natal junto aos nossos familiares e que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.